Olá, meu nome é Natália Moura, sou dentista aqui na Colgate e estou aqui para conversar com você sobre um assunto que interessa muitas pessoas. Você sabia que um a cada quatro pacientes sentem sensibilidade nos dentes? E o que seria essa sensibilidade? Bom, sabe quando você toma aquele sorvetinho ou aquele cafezinho e sente aquele choque? Sim, esse choque é um sinal de sensibilidade nos dentes e para isso é muito importante você procurar o seu dentista para tratar a causa. E o que pode estar causando essa sensibilidade nos seus dentes? Existem diversos fatores, tais como uma alimentação muito ácida, uma escovação muito forte que causou uma retração gengival ou até mesmo um mau posicionamento nos seus dentes que está causando essa retração também. E para te auxiliar, a Colgate criou um programa chamado Leve a Vida Sem Dor. Esse programa é uma jornada interativa onde você vai encontrar informações que vão te auxiliar a identificar sensibilidades nos seus dentes ou alguns problemas gengivais. E para participar deste programa, eu te convido a acessar o nosso site colgate.com.br barra sensibilidade. Lá você encontrará um autoteste e algumas perguntas que te auxiliarão a entender melhor a sua condição bucal. E lembre-se, não se esqueçam de sempre consultar o seu dentista.